Música Cara, foi só lembrança boa, foi 13 anos trabalhando, né? A gente fala que foi sorte, mas não foi, foi trabalho. Em 25 segundos a gente conseguiu o contrato aí, feliz, meu sonho realizado. Agora vai ser minha estreia e vai ser mais um nocaute, no nome do Senhor Jesus, vamos com tudo. O cara Cláudio Ribeiro é um cara agressivo lá dentro da gaiola, eu sou o leão. Mas esse cara é brincalhão, tira onda, dança e vocês vão ver muito show aí nessa estreia, pode ter certeza. Eu gostava de dançar, né? Aí um colega mesmo me chamou para fazer um boxe, comecei a fazer boxe, me griei para Itatiba, comecei com o Gil, o Muay Thai e quando fui ver eu estava no MMA. Aí eu gostei, eu falei, opa, vamos sair na mão, eu gosto. E foi indo aí. Cara, a gente treinou muito e a gente falou assim, pô, vamos impressionar o homem, né? Vamos fazer o nocaute mais rápido da história do container e logo, logo da história do UFC. E a gente treinou, 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 treinou. E eu até falei, quatro meses atrás da minha luta, eu falei, ó, vou fazer nascer careca na cabeça do Donald White e ele vai gritar, oh my God, ele até gritou um pouco a mais. 30 anos de UFC, estou com 30 anos, então tudo correndo conforme que é para correr e eu estou feliz e vai ser aquela estreia, né? Máximo respeito a ele, era um cara bom da trocação em strike, né? Então foi uma luta bem casada, para a gente sair na mão mesmo e dar um verdadeiro show para o público. É um cara agressivo também, bom. Mas é aquilo, né? Do jeito que vem, volta, né? Estou com 12 lutas, 10 vitórias por nocaute, 8 vitórias no nocaute no primeiro round e duas, uma no segundo round e uma no quinto round. Com certeza vai sair no nocaute, sem dúvida. Que nervoso a gente não ficar não, porque a gente é a nossa profissão, né? A gente gosta disso. Primeiro UFC do ano e eu tenho que mostrar para que eu vim aqui, né? Que nem eu falei, né? O UFC é a minha casa. Estou construindo a parede, uma parede de cada vez e o cinturão é o teto dela. Um passo assim de cada vez a gente vai chegar lá. Rapaziada, estou convocando geral aí para assistir a minha estreia no UFC. Aí, Brasil, daquele jeitão, casa nova, UFC Fat Pes Brasil. Rapaziada, vamos. Tamo junto, ó. Rapaziada, vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL